Beleza, beleza! Aqui é o Calisto Foo e mais uma vez com... Eu ia falar Pokémon... Com o Kai Starryl, cara! Floreio na escuridão! Finalmente chegou o banner da... Rua Rua, tá? Pessoal fala Rua 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 é o nome original. Eu tô ouvindo aqui nos áudios aqui na conversa. Eu comecei a história, tava decidindo se eu ia no bando, o que que eu ia fazer. Cara, eu queria garantir mais um sustenbrabo pra equipe. Pessoal tava muito bem falando dela, só que o pessoal tá muito dividido. Tente falando muito bem pra ir nela a qualquer custo. Tente falando, não, se você tem loja, se você tem a coisa, se você tem... Ela não é tão boa assim, não. Então, cara, é muito complicado decidir. Realmente... Fiquei em dúvida. Cara, mas eu pensei, cara, eu ia tentar as 50 e 50 na... Na Civil Wolf. Ou garantir nela. Então, eu fiquei na dúvida, eu tô na dúvida. Tô muito na dúvida ainda. Então, eu vou gravar aqui, entendeu? Aí, eu não sei se vai ser parte 1, parte 2, não sei como vai ser, cara. Se eu posso dizer o seguinte, vou até ver a Tia Elis aqui agora. Eu sempre vejo a Tia Elis lá da Pride, Pride Wain. Deixa eu ver onde ela ficou. Ela tá... Ela tá em alto rank, cara. Ela tá lá no topo. Ela tá... Do lado do Luot. Na frente do Luot, praticamente. Complicado, complicado. Deixa eu ver. Eu queria... Será que ela funciona bem com... Ela precisa ir botando velocidade. Ela tem um monte de kit pra ela. Um monte de kit. Um monte de kit. Velocidade igual a HP. É, cara. Complicado, ó. Tem que ser de com a tua pai. Se eu não me mostrou o Dan Rey, né? Que eu queria... O Lunara, né? O BM do Lunara. Poxa vida. Sei lá, cara. Sei lá. Vou tentar as 50 e 50. Tô vendo aqui pro time aqui. O pessoal do time com a Topaz. Time com... Com a Diglum. Kafka. Mas nenhum time... Com o BM do Lunara. Eu queria... Eu queria botar... De repente é isso. Deixa eu lutar com o BM do Lunara. Que já casa muito bem. E deixa eu... Arruar, arruar. Com a Topaz. Né? Ó. E bola pra frente, né? Bola pra frente. Então será que eu vou conseguir esquentar? Ah, eu vou esquentar. Sei lá, cara. Eu não sei. Vou ver. Eu já vi. Eu acho que tem mais 200 tiros aí pra tirar. Eu não tô em dúvida se eu vou atrás da... Civil Wolf. Então posso dar sorte, né? Aqui no primeiro momento aqui do banner. Não sei quando você devia sair, mas... Primeiro momento do banner aqui. Primeiro dia. Acabou de ser lançado ela. Vamos atrás dela. Primeiro eu vou gastar esses 10 aí. Então já passe o seu like. Comente. Compartilhe. Se inscreva no canal. E se possível. Seja membro. Faz que nem o One Week aí. Já tá dois meses com a gente aí. Brabo demais. Muito obrigado One Week. Você pode colaborar aí. Deixar eu... Feliz. Colaborar aí com o YouTube aí. Que o YouTube não tá ajudando em nada. Os desenvolvedores pequenos. Então... Você chegando pode me ajudar. E eu vou ficar muito contente com isso. Então... Ó, caraca. Acabei ligando o computador aqui durante a parada. Então bora lá. Bora pra esse banner. Tô rolando. De propósito. Que vai que ela vem muito rápido. Aí eu sei o que fazer, né? Um vídeo. Não brilhou. Não brilhou. Vai vir um dos... Pode vir um dos piores quatro estrelas aí do jogo, né? Os três piores. Não tô deixando a pessoa falando aí. Tá batendo muito no martelo nisso. Um monte de 10x10 é... É garantido, né? Nossa, veio um... Veio um cone quatro estrelas. E não veio... Nossa, velho. Não tô merecendo nem... Como é que se diz? Não tô merecendo nem uma unidade quatro estrelas ruim. Mandaram mesmo... Só um cone quatro estrelas. Deixa eu ver se vem aí, ó. Topaz veio de segunda, né? Não. Não brilhou. Triste. Ela tá tipo assim... Ela tá entre o Chai e o... O Fuxuan, cara. Deixei os 50x50 pra Topaz. Já o Fuxuan. Posso deixar... Nossa, serval. Menos ruim. Dois tiros já foram. Bora pra mais um. Tô fazendo nada. Já tô aqui. Vamos ver se brilhou. Vamos ver se brilhou. 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 Três tiros. 50x50 já. Eu vou ter que garantir nela, cara. Três tiros. Já veio os 50x50. Se não vier, tem que ver a Bronya, pelo menos. Nossa, o brilho disso. Vamos ver mais uma Bailuto. Caraca. Não sei o que eu coloquei. E veio! Que cagado. Eu tô muito cagado. Três tiros. Já veio a personagem. Tá aí, ó. Ruar, ruar. Está entre nós. Nem queria pouco. Deu muita sorte, cara. Dei muita sorte. Eu fui também porque eu vi, cara. Quatro vídeos de Banner. Pessoal indo. Três pegaram ela nos 50x50. Eu falei, ah, não. E eu fui muito mais cagado. Eu gastei três tiros só. E ela já veio. Nem curti. Nem curti. Nossa, mano. Já veio um Banner da caça aí, ó. Será que é bom? Veio um Banner. Um cone, quatro estrelas da caça. Tá aí, ó. O ar, o ar. Brahma demais. Ela tem uma pata no lugar do olho, cara. Tá doido. Muito fofo. Tá aí. Está entre nós. Dei sorte. Dei sorte. Antes da sorte, a gente para, né? A gente não... Vou garantir a Civil Wolf. Vou garantir a Civil Wolf. Fiquei contente. A minha sorte, ó. Estou brilhando, de sorte. Vamos ver aí, ó. Já... Meio que ela está pronta para evoluir. Você vai pegar mais um Eidl. O primeiro Raider dela. E a Rua Rua está aqui. O problema é que muita gente falou fortemente para deixar ela no 180, então... Aproveitar que tem tempo de vídeo ainda. Vamos soltar ela aqui, só. Até onde que der, mas eu vou ter que pegar mais um Eidl. Bem que hoje é feriado, né? Dá para brincar legal. Ah, está bloqueado o material. Ah, eu estou no meio da missão. Tá bom, vou ter que esperar. Tem que esperar. Então, isso está aí, ó. O Arruá está entre nós. Dei muita cagada. Muita mesmo. Agora, eu acho que eu vou... Vou para 50 e 50. Eu vou tentar garantir a Civil Wolf. Sobrou coisa aí, ó. Para garantir um personagem é quanto, pelo menos. Mais de 100. Tiro. Talvez. Brabo demais, cara. Então, beleza, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu. E fui. Muita sorte, cara. Muita sorte. Brabo demais. Muita sorte. Muita sorte. Muita sorte.